Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar, e se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do Quatro Coisas, estamos chegando assustadoramente, rapidamente, aos 50 mil inscritos lá no Instagram, vem me ajudar, me manda link, me manda notícias, sugestões, coisas que podem virar vídeo aqui, quem sabe a sua ideia vira conteúdo no Quatro Coisas, vai lá me ajudar. E vamos falar hoje de um assunto que palpitou, que salpicou o Instagram ontem, que foi uma revelação de mais um brinquedo, galera se amarra nos brinquedos que dão spoiler, o brinquedo tem essa capacidade de dar spoiler, sempre explico aqui, que os contratos dos brinquedos são feitos com antecedência, com bastante antecedência, porque as coisas são fabricadas lá na China, aí vem no container, aí fica, não sei o que, alfândega, então tem que ser feito com, aí contrato com loja, distribuição, é uma logística imensa, então o brinquedo tem que ser feito bem antes do filme, então os contratos, e contratos do brinquedo, o filme é adiado, e o contrato do brinquedo não, então os brinquedos ficam prontos antes do filme, e no caso do filme adiado, ficam prontos bem antes do filme, e eles podem ter segredos do filme, por exemplo, Eternos vazou toda a linha de Action Figure, a gente sabia que o Deviante Crow ia aparecer no filme, e de fato está lá. Então, mais uma vez aconteceu, e aconteceu justificando um rumor antigo, que já está rolando há algum tempo, de que Shuma Gorá será o vilão de Multiverso de Loucura de Doutor Estranho. Existe uma expectativa maior de que o vilão, na verdade, não tem um vilão bom esse filme, e que seja a Feiticeira Escalate, que é uma coisa que já está estabelecida há muito tempo. Será a Doutor Estranho tentando conter os poderes de manipulação de realidade da Feiticeira Escalate, a magia do caos da Wanda. Só que outros elementos também estão interessados nessa magia, também estão envolvidos nesse Multiverso de Loucura, entre eles uma personagem que já está oficializada no filme, já tem atriz, que é a America Chaves, que tem o poder de abrir portais entre os multiversos, ou multiverso, entre os universos do multiverso. E aí vem várias especulações de como será esse roteiro. Quem precisa de quem? Porque a Feiticeira Escalate precisa encontrar os filhos, né? É a demanda primária dela. Coisa que a gente viu no final da série WandaVision, a Wanda estudando o Dark Hole e tentando descobrir qual é a passagem que leva aos filhos dela para ela buscar os filhos de volta. Você ouve a voz deles no final, certo? Beleza. Para encontrar esses filhos, ela precisa viajar pelo multiverso. E ela pode precisar dos poderes da America Chaves para isso. Por outro lado, esse vilão, que é um vilão que começou lá no Conan, é um vilão meio quituliano, uma coisa meio do Lovecraft, cheio de tentáculos, que é o Shumagorath, também pode estar interessado nos poderes da America Chaves ou nos poderes da Wanda. Porque o Shumagorath também vive entre os universos, no universo do caos e tal, então ele teria interesse nos poderes da America Chaves, porque ele é um conquistador de universos. Daí, através dos poderes da America Chaves, o Shumagorath poderia viajar pelo multiverso conquistando outras linhas temporais. E ele é uma criatura mística, é uma criatura mágica, é uma criatura oculta, é uma criatura arcana. E isso liga também os poderes do caos do Shumagorath com os poderes do caos da Feiticeira Escarlate. Então, é um vilão, é um personagem, que é um dos mais poderosos do universo Marvel nos quadrinhos, é um dos mais antigos, e ele cai como uma luva nessa história. E é por isso que está sendo há muito tempo especulado, desde o primeiro Doutor Estranho, quando vazou o Lego, você deve lembrar, o Lego aparece o Doutor Estranho lutando contra o Shumagorath. E o Shumagorath não estava no filme. É porque o Lego toma certas liberdades, não dá pra achar que tudo que aparece no Lego vai aparecer no filme. Não é assim que funciona. Algumas coisas podem estar ali, Shang-Chi, por exemplo, ou Morris, que é aquele bichinho lá, se acabeça com seis patas e asa, eu vi pela primeira vez no Lego. Então, o Lego pode entregar coisas interessantes, mas nem tudo aparece no filme. O Lego aparecia no Shumagorath. Depois apareceu aquela criatura com tentáculos no What If? que muita gente falou que poderia ser o Shumagorath. Eu duvidei, porque não vi poderes mágicos, apenas força física, naquela criatura de tentáculos, apesar de ela ser uma criatura multidimensional, de ser uma criatura mágica, porque o Doutor Estranho usa ela pra aumentar seus poderes, naquele episódio do Doutor Estranho. Mas não era exatamente o Shumagorath. Era uma outra criatura tentacular, multidimensional, que tem várias aí na história dos quadrinhos e da literatura. Beleza, já tinha aparecido, então, no Lego. O pessoal viu ele no What If? Achou que já era uma introdução ao personagem. A gente tem essa história do personagem que combina com o que a gente tá vendo no Multiveste de Loucura. E agora, finalmente, um quebra-cabeças australiano mostra o Doutor Estranho lutando contra o Shumagorath. Isso levantou uma bandeira amarela pra todo mundo, dizendo olha, esse quebra-cabeças pode indicar o vilão Doutor Estranho. Se você olhar com atenção, a figura Doutor Estranho, ela não é exatamente a do filme. Ela tá mais puxada para o visual dos quadrinhos Doutor Estranho. Apesar de que a aparência física, o rosto do personagem, se assemelha ao Benedict Cumberbatch, que é o intérprete Doutor Estranho no cinema. Além do mais, uma versão quadrinizada do Doutor Estranho foi usada como divulgação do filme. E, de fato, tem até o logotipo do filme Multiverso de Loucura na capa desse quebra-cabeças, o que reforça o rumor de que o personagem Shumagorath está no filme. E aí? Vazou ou não vazou? Vale ou não vale o vazamento? É um quebra-cabeças australiano que mostra Doutor Estranho lutando contra os vilões preferenciais do Doutor Estranho. Eu estou tentado a acreditar, apesar da aparência do ator, que é só uma representação do herói com o seu vilão, um dos vilões principais dele. Podia ser o Pesadelo, podia ser o Mephisto, podia ser qualquer outro que volta e meia pinta nos rumores. Não acho que seja um vazamento do filme. Vamos lembrar que o Lego também fez um teaser com o Shumagorath e não era. Era só um vilão para você brincar com o Lego. Pode estar acontecendo a mesma coisa. Shumagorath pode ser o vilão desse filme? Eu acho que pode. Eu acho que pode ser introduzido nesse filme. Pode estar no final como o vilão maior que todos os heróis precisam se unir, esquecer suas diferenças e lutar contra ele, como sempre. O curioso é que esse aspecto quadrinesco foi usado como divulgação oficial anteriormente. Se o Shumagorath está nesse filme, era plausível que ele estivesse representado nessa arte como um personagem de quadrinhos também. Isso reforça pra caramba esse rumor. E a tudo que eu tinha pra falar sobre esse assunto, vou ficando por aqui. Mas se você tem uma escolha agora, clique em um desses vídeos que estão na tela. Fica mais um pouquinho comigo. Se não, espera que daqui a pouco eu estou de volta. Até mais. Até breve. Até já no 4 coisas. Tchau.